Viva a Copa! Você que se liga na Globo! Estamos chegando! Aquele dia que a razão não explica. O dia que começa a Copa, que nos move, que mexe com o coração, com a emoção de cada um de nós brasileiros. O campeão voltou! O campeão voltou! O campeão voltou! E... Autorismo! Bola rolando! Está valendo! Paulo César de Oliveira, arbitragem de PC. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Ele tem 34 anos, realmente passa por um grande momento, uma grande fase, e tem experiência aí para esse desafio. São sempre jogos tensos e que dependem de muita concentração e bom trabalho por parte da arbitragem. Bateu para o gol! Eu quero é gritar... Uoooooo... Do Brasil! 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 Muda o curso do jogo Dominou E ele vai pra de pé direito Tirar do goleiro e mandar pro fundo da rede É o início que todo time sonha Primeiro ataque 1x0 Já abriu o placar, quer dizer, o que naturalmente facilita Porque você sabe que o visitante às vezes vem com um sistema de jogo Mais fechado pra poder dificultar as tuas ações ofensivas E é muito cedo pra você economizar e querer administrar resultado Se impõe, controla o jogo no campo de ataque Tenta dar volume e até aumentar o placar Se deixar gostar do jogo, já já eles encontram uma bola e empata a partida Se movimenta Não conseguiu o passo correto Rodrigo Fé no pé Chega rasgando lá atrás A zaga pra tirar Pra bola sair em lateral E a bola em profundidade Trabalhou Boa jogada pra fera O Brasil inteiro ligado na Globo Dominou Já recupera a posse de bola Rolou Gonzalez vai Toque de cabeça Defendeu Espetacular Grande defesa do goleiro Faz aquela pressão Posta tudo na bola aérea Controla o jogo no campo de ataque Você vê que tem posição, joga no campo de ataque Faz o corte Tentou a bola em profundidade Saiu pra fazer a defesa Não conseguiu pra valer um contra-ataque efetivo Pedido Tá parado o jogo Se é que tava, né Vamos ver agora No goleiro Um bicão lá pra frente Pedri que passa do lado direito agora Aí tenta o passe mais Bateu E a bola em profundidade É, se pega na veia É o chamado golaço Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar Percebe que Tem que ficar Marcou a bola agora Aproveitar o desgaste físico O que é isso? O que que é isso? É uma chance daquelas Que tá todo mundo em casa Dizendo Não pode perder Um gol desse Essa era um pouquinho mais difícil Pra direcionar ela pro gol Já recupera a posse de bola Vai tentar emplacar Uma saída no contra-ataque Tenta chegar ao fundo Toque de cabeça Será que eu tô enganado? Ou ele furou de cabeça? Falte um pouco de tranquilidade E quando faz a coisa certa Como fez agora A bola acaba não entrando Fé no pé! Se movimenta Opa! Tirou pra dançar Bonito lance Saiu! Ruka com ela E vai ganhar um tempo agora Futebol na Globo Aqui a emoção Brahma Quando você se sente Número 1 Isso perde Brahma Momento em que apita Fim de papo no primeiro tempo É, meus amigos Falta metade Você que se liga na Globo Quero, quero Quase que deu a deixa aqui Você viu que legal O somzão do quero, quero É a captação do áudio Que está de vazio Tô aqui com o Carcaio Que noite, rapaz Que loucura Fortes emoções A gente já tinha falado Fortes emoções Se segure aí 1 a 0 Vai precisar continuar Da mesma forma Você está ali atrás Como a gente diz Dentro da sua área Bateu pro gol Danilo Está se mandando Para a esquerda Hendrick Desarmou Foi limpo Hendrick Vai dominando Ali pela esquerda Recebeu Pé direito Bola tocada Mais atrás Bateu pro gol Dá um chutão Lá pra frente Bola vai saindo Bola vai saindo em lateral Bota no fundo Unicamente Abinando Bateu pro gol Eu quero É gritar E o bota pro fundo da rede O artilheiro do time Manda pro fundo da rede Muda o curso do jogo Dominou E ele vai pra de pé direito Tirar do goleiro e mandar pro fundo da rede Júnior, 2 a 0 O placar retrata a superioridade Que a gente até destacou aqui Que não é tão assim grande Mas tá legal, tá de bom tamanho Mas as oportunidades que soube aproveitar Quando elas apareceram, né Luiz Já tem a vantagem no placar e vai se fechar E a bola em profundidade Vai tentar encaixar a saída com velocidade Rodrigo O jogo é corrido demais Eu quero é gritar Gool Sabe de quem Nele mesmo O artilheiro do time Manda pro fundo da rede Três gols de diferença Tu bota na pinta pro mergulho Num peixinho bonito Bom Caio A gente vai ter uma mexida Agora Tá certo Deu oportunidade Não aconteceu Muda Uma vantagem considerável Uma vantagem considerável 3 a 0 Mais personalidade Eles tão querendo jogar muito bonito Entrar com a bola dentro do gol O gol conta do mesmo jeito O que importa é a bola entrar E se não chutar ela não entra Boa tabela É um não tá mais comigo danado Tá jogando muito Agora vai ficando com a bola Hendrick Tentou o passe longo Bola tocada mais atrás O pô bateu pro gol Rolou pro chute Pra fora do gol E ele não se assustou Temos respeito Sigo estrelas no peito Eu não sou argentino Eu sou brasileiro Rolou Boa bola O jogo vai ganhando contornos dramáticos É jogo duro Senhoras e senhores Bateu pro gol Danilo Aí tenta o passe mais à frente Recebe Milhões de corações De torcedores apaixonados Espalhados por todo o Brasil Já está marcando falta E cartão amarelo Paulo César vai dizer pra gente Se foi correta A aplicação do cartão Fala Paulo César O cartão foi bem aplicado Chega atrasado Atingiu De forma temerária É muito mais do que negócio de piano Toque de cabeça E a defesa Sensacional Pé esquerdo tenta fazer a ligação Vai se mandando Pro campo de ataque Bandeirinho 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 agora nem esperou ele tocar na bola O partido já marcou Se é que estava Vamos ver agora Então vai trabalhando Então vai trabalhando Dominando Tentou a jogada Amarelou pra chutar Bateu Eu quero Cabine Porque é um golaço E quem disse que não dá pra você ser competitivo Tendo talento individual a favor do coletivo Muita água pode passar Demais dessa ponte ainda Acho muito difícil hoje Deixa escapar essa vitória Tenta chegar ao fundo Nem lá nem cá Pode se lamentar mesmo Bolinha na tela da Globo Os gols Trapita Fim de papo Que tá aí na tela da Globo pra você Pro craque do jogo Um vencedor na sua tela Que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores Aí está ele O herói da noite né gente